Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração E o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida A confiança tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu mergulho em queda livre Com você crio coragem Aceito qualquer desafio E compro coisa na bagagem Eu confio em você De olhos fechados Posso ver honestidade Em um ser humano Tá difícil de encontrar Hoje em dia igual a ti Considere-se A pessoa mais linda do mundo Eu sou de ser mais lindo O olhar mais sincero O olhar mais sincero O meu certo inseguro A pessoa mais linda do mundo A pessoa mais linda do mundo A confiança tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu me abençoe Eu me abençoe Eu me abençoe Com você crio coragem A pessoa mais linda do mundo A pessoa mais linda do mundo A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O olhar mais sincero O meu ponto seguro A pessoa mais linda do mundo Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo